Salve, guys! Bem-vindos de volta ao nosso canal. A Ripple vem passando por problemas no processo da SEC. A SEC entrou com uma moção, a SEC perdeu na segunda moção e está tentando uma nova movimentação. Com todos esses contextos, processos, tempos perdidos em tribunais, a diretora financeira da Ripple não resistiu. É isso mesmo, pessoal. Ela pediu para sair e ela deixou o cargo em meio ao processo da SEC. Vamos entender, porque do nada ela fez um Twitter lá no X, mostrando que ela foi para outra empresa e meio sem explicação, sem detalhes ainda. Dendo-se o Brad Kellenhaus e de membros da Ripple explicam a saída dela. São pontos importantes que eu trago no canal para vocês ficarem cientes do que está acontecendo, se você é investidor ou não da XDRP. Lembrando que o canal vem sempre trazendo notícias atualizadas para vocês sobre o mercado de criptomoedas. Deixe seu like, se inscreva no canal e vem comigo aqui. Vamos abrir aqui. Pessoal, começamos mais um dia trazendo informações para vocês. São exatamente meia-noite a quatro horas atrás saiu essa notícia aqui que a diretora financeira da Ripple deixou o cargo em meio ao processo da SEC. A SEC, então, abriu um processo contra a Ripple, como a gente já vem acompanhando aqui no canal, na data de dezembro de 2020, por usar o quê? O token XRP para poder arrecadar fundos. O que a comissão alegou ser uma violação das leis de valores imobiliários. Pessoal, no cantinho superior aqui está aparecendo o QR Code do curso Universidade DeFi feito por mim para vocês aprenderem sobre DeFi, análise gráfica e segurança. Todo esse conteúdo e mais mentorias para, claro, tirar as dúvidas e reforçar o conhecimento que vocês foram aprendendo. Ao contratar o curso, vocês vão me chamar no Instagram, Amaury Cripto, para vocês fazerem parte do grupo e lá durante toda a mentoria com os demais alunos que já entraram no curso vão tirar suas dúvidas. Seguindo aqui, Cristina Campbell, muitos de vocês podem não conhecer ela, ela tem muitos investidores da Ripple que só apenas investem no token. É importante vocês conhecerem todos os membros dos projetos que vocês trabalham. Por exemplo, a Cristina Campbell, ela é diretora financeira ou CFO da Ripple, mas vocês têm também que a gente tem um CTO que eu já fiz um vídeo mostrando para vocês, ou seja, temos toda uma hierarquia dentro da Ripple. Ela deixou a plataforma de pagamentos criptográficos para poder assumir uma posição semelhante no provedor de saúde virtual Maven Clinic. Ou seja, ela sai da Ripple sem falar nada, sem olhar para trás. O que aconteceu? Muitas coisas vão desenrolar nessa semana que vão nos mostrar essas movimentações. Por isso eu peço a você, se não for inscrito, se inscreva no canal para você acompanhar as informações. Como eles descobriram isso que foi inusitado? De acordo com o LinkedIn. LinkedIn, olha só pessoal, não foi uma nota oficial, não foi um comunicado, simplesmente no LinkedIn ela alterou seu emprego na Ripple. E dizendo que terminou em outubro, após mais de dois anos, simplesmente sem explicação. Além de um período memorável na empresa de CryptoWare, ela ingressou na Ripple em abril de 2021, depois de mais de quatro anos como CFO na plataforma de pagamentos PayNearMe. Ou seja, embora essa área de saúde esteja complexa e altamente regulamentada, assim como o mundo cripto, assim como a Syntex também, ela é a nova para mim, disse Campbell em um post em 7 de outubro. Olha que interessante pessoal, normalmente quando os grandes saem assim de projetos, que ela era uma das festas principais dentro da Ripple, porque ela era a diretora financeira, que gerenciava as movimentações da Ripple. Eles fazem um comunicado, fazem uma coisa mais clara, não simplesmente lançam um comentário no Twitter, falando que outra empresa quer um desafio para ela, sem comunicar a saída dela. O anúncio de Campbell ocorreu em meio a uma batalha legal em que a Ripple está envolvida já faz tempo, trazendo muita controvérsia para o seu ecossistema. Está desde dezembro de 2020, onde a Comissão de Valores Imobiliários vem batendo muito na Ripple. E câmbio dos Estados Unidos, a SEC, nós já conhecemos, principalmente devido às vendas do seu topo. Se vocês lembrarem, venda para varejo ali não é valor imobiliário. Venda para institucionais concretizou como valores imobiliários. Em julho, uma luísa federal determinou que o XRP não era um valor imobiliário. Quando vendida a investidores de varejo, uma decisão confirmada em outubro, após um recurso da SEC. O julgamento, então, da Ripple com a SEC está agendrado para começar em abril de 2024. Pode ser a última batalha da Ripple versus SEC, onde teremos um desejo. O que vai acontecer? Praticamente a primeira batalha, a Ripple ganhou vendida a varejo, mas isso não é o grande ponto, o ápice do processo. O ápice do processo é definir que seus tokens vendidos a corretoras serão considerados e manterão sendo valores imobiliários. Será o mesmo ano dos outros causos de alto perfil que afentam o espaço cripto, incluindo o segundo julgamento criminal do ex-CEO da FTX, Sunbackmer Free, que já aconteceu um agora, em março de 2024. E o julgamento do ex-CEO da CELS, que também faliu, Alex Majinski, em setembro de 2024. Ainda assim, pessoal, não está claro se a saída da Campbell está relacionada com esses processos ou qualquer escrutínio regulatório que a Ripple esteja enfrentando nos Estados Unidos. Pessoal, convido vocês novamente a se inscreverem no canal, deixarem seus likes, e se você tem alguma dúvida com o DeFi, pessoal, o curso está barato, eu garanto, é um compromisso meu com vocês, que você vai sair aprendendo sobre pools de liquidez, empréstimos, e vou lançar um desafio. Se você conseguir o seu curso, eu vou te mostrar na mentoria de quinta-feira, agora, às 19 horas, para os membros do curso, como você vai travar 100 dólares, transformar em 200, e com esse valor você consegue pagar o curso, já que o curso está com desconto enorme. Membros 40 para você fazer parte. Confia em mim, que eu vou cumprir a minha palavra, e você vem aqui. Se não gostar, em sete dias você cancela, tá bom? O ACO, então, o CEO aqui, Brad Gellinghouse, aconselhou as startups a evitar os Estados Unidos, devido a esses processos que vêm acontecendo. Enquanto o CTO David Charts afirmou que a maré está virando em relação à incerteza regulatória do país. No final do vídeo, é um ponto interessante, um vídeo que explica a nova atualização da Ripple, que ela está querendo implementar a M&M, Automatic Market Maker, ou seja, formador de mercado dentro da Ripple. Assiste lá que você vai gostar. Seguindo essas movimentações, a Ripple continua naquele movimento que eu mostrei para vocês, que está um pouco perigoso, tá bom? Um pivô de baixa, bem detalhado aqui, que à medida que os dias vão passando, vai se tornando mais claro, e também com o BTC querendo perder a linha de tendência de baixa. perdeu esse fundo, é despida para ela até aqui. Vai acontecer isso? Pelo RSI aqui, pessoal, está parecendo que ela vai cair um pouco. Por quê? Passou para cima da linha azul, pump. Vocês sabem que eu gosto de usar esse gráfico, porque demonstra bastante, se eu mudar a câmera aqui, demonstra bastante quando nós temos uma alta. Então, no semanal, cruzou para cima, nós tivemos uma alta de duas semanas. Cruzando para baixo, quando a linha azul cruza para baixo da laranja, ela traz o preço para baixo. Pelo menos aqui na linha de 200, vermelha, vai vir a 0,48. Fato. Pode ser que forme um meio que um fundo duplo aqui, vamos ter que absorver. Por quê? A linha de 200 é uma importante resistência aqui, que foi suporte, você tem que estar acompanhando. Inscreva-se no canal, pessoal, porque se essa atualização de AMM da Ripple vier, eu acredito que você tem que aprender a utilizar a DeFi. Vai ter DeFi na Ripple? Não sabemos. Como vai ser? E se vier e você não está preparado? Sabe formar liquidez? Sabe os riscos? Sabe montar pool? Gerenciamento? Aplicativos que vão te ajudar a entender essas movimentações? Tudo isso no curso Universo DeFi, feito de mim, para vocês. Se inscreva no canal, deixe seu like e acompanhe o conteúdo que eu vou trazer informações para vocês, beleza? Tamo junto e nos vemos mais tarde com um vídeo no canal.